Olá, bom dia! Mais um dia que o Senhor nos abençoou. Estamos mais uma vez aqui no canal Sânia Plantas e Flores e espero que vocês estejam bem. E hoje eu venho trazer para vocês, hoje, no nosso canal é falar sobre uma palmeira. Essa palmeira é muito especial. É uma palmeira que todos gostariam de ser o seu fruto na sua mesa. É a palmeira conhecida como Jussara. Jussara aqui no Maranhão, porque nós somos aqui do Maranhão. Mas, para outros estados, ela é conhecida como açaí, que coloca um fruto, que esse fruto é muito delicioso e que todos são apaixonados por o vinho desse fruto, dessa palmeira. Então, eu venho mostrar para vocês, nesse dia, venho mostrar como é o pé dela. Ela é uma palmeira, não muito diferente das outras. aqui elas ainda estão pequenas, como vocês podem ver. Mas a gente tem muitas outras palmeiras. Eu estou aqui na casa do meu sogro, no sítio do meu sogro, e tem muitos pés de palmeiras, de açaí. Ainda estão frangotes esses, ainda estão bem pequenos, mas ela fica enorme e eu vou mostrar para vocês o tamanho que elas ficam. E é uma palmeira muito bonita, além do fruto que ela dá, ela também faz uma sombra maravilhosa para a gente ficar debaixo. Olha, essas aqui, elas já estão, são palmeiras antigas, né? Que já colocam os seus frutos, os cachos, olha, eu espero que vocês estejam vendo os cachos dela lá em cima, que são ainda tão verdes, né? E é esse o fruto dessa palmeira, de jussara, mas também conhecida como açaí. E é assim, maravilhoso esses pés de jussara, de açaí, são muito, são muito, é muito delicioso o vinho, né? E não só do vinho, né? Mas tem outras, outras coisas também que são extraídas da jussara, do açaí. Temos artesanato, e eu já vou colocando aqui para vocês, se vocês gostarem do vídeo, eu posso trazer mais vídeos sobre a jussara, sobre os artesanatos, sobre como ela é feita, né? O como ela é tirada também, ó, ela é muito alta, muito alta mesmo. É assim, fora do comum, a gente nem vê o fim delas. E essas aqui, elas estão bastante cheias de cachos, né? E logo elas estarão no ponto de serem tirado o vinho. E eu espero que vocês estejam gostando, que vocês gostem. E se vocês gostarem, vocês podem estar deixando os comentários de vocês, vocês podem estar se inscrevendo, deixando o seu like e comentando se vocês querem mais vídeos falando sobre a jussara ou o açaí. Ela é muito, tem muitas coisas, são muitas as coisas que a gente pode tirar dessa palmeira. É uma palmeira, assim, espetacular. E o vinho dela é uma delícia. Ela pode ser tomada de todas as formas, sem forma de sorvete, com açúcar, sem açúcar. Eu mesmo gosto com açúcar. Então, é uma coisa, assim, fora do normal. A maravilha que é o fruto dessa palmeira chamada jussara ou açaí. Eu agradeço por mais essa oportunidade de estar mostrando para vocês. E espero que vocês fiquem até o final. E estejam comentando se vocês querem ver mais vídeos sobre jussara ou o açaí. E comentando, deixando seus comentários. E até o próximo vídeo.